Aleluia, Eugênio, Aleluia, ajudando a gente a louvar o Senhor hoje, maravilha, porque estamos fazendo aqui tudo para honra, glória, no nome dEle, Aleluias, Aleluia. Deus não rejeita a oração, oração é alimento, nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Deus não rejeita a oração, oração é alimento, nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Simplesmente louve, tá chorando louve, precisa de louvo, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para continuar. Ele abre as portas pra ninguém se fechar, Ele trabalha pra o que Ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ele vai na sua bênção, a bênção chegou, começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente louve, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para continuar. Ele abre as portas pra ninguém se fechar, Ele trabalha pra o que Ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega as tuas mãos, sua bênção chegou, começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Verdade em nome de Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!